E aí, tudo bem com você? Como que você tá? Que bom que você tá aqui. Nós estamos de volta. Eu acabei de voltar da minha lua de mel, meu irmão. Agora eu sou um homem casado, veja bem. Olha só, nós acabamos de chegar em casa. Hoje as malas ainda estão sendo desfeitas. Tem um monte de roupa pra lavar, um monte de coisa pra fazer. A Letícia tá dormindo, super cansada. Passamos a noite toda viajando. E nesses 15 dias de lua de mel, eu quero sinceramente aqui pra você hoje, aqui, aqui, nós dois, te dar as minhas reflexões pós lua de mel. Acho que isso aqui vai te ajudar a mudar a sua vida, né? Pelo menos você que vai casar. E você que já casou, você vai concordar comigo, mas você que vai casar. Olha só, quando a gente vai casar, a gente foca nossa energia, tudo que nós estamos fazendo, nossos pensamentos, o tempo, nesse grande dia que é o casamento. Produção do casamento, ou seja, você trabalha, você junta dinheiro, você faz suas coisas, você foca o seu tempo lá. Antes do casamento é muito normal a gente ficar sonhando, né? As pessoas ficam sonhando com o casamento, né? Eu até escrevo um livro que fala melhor sobre isso, porque a gente acaba deixando de viver tantas coisas na vida por viver com a cabeça lá longe, em vez de viver um momento aqui, e a gente fica às vezes com aquela expectativa de que o casamento é o fim da vida. É o fim da vida. Casar, acabou, acabou, não é assim. Você percebe que depois que você casa, percebe que você casou e daí, opa, tem outro dia, começou outro dia. E agora você não vai casar hoje, você casou ontem, mas você estava vivendo tudo pra aquele momento, aquele casamento, e agora o que vem depois dali? O que acontece a partir dali? Sabe qual é o propósito do casamento? E nesse, olha, eu já vim me preparando, mas nesses 15 dias de lua de mel, acho que Deus quis deixar ainda mais claro na nossa cara, na minha e da Letícia, o propósito real disso daqui. O porquê que existe uma família, né? Que vai além das nossas expectativas, além daquilo que nós queremos, como seres humanos, assim, além das nossas alegrias e dos sonhos de se fazer uma família, de ter um casamento, qual é o propósito maior disso tudo? Eu acho que Deus quis já jogar na nossa cara o que é isso. Com certeza, traz uma verdade diferente naquilo que se vive, porque você sabe, na vida cristã não se vive nada, não é pra você mesmo, é algo que vai além, transcende a nossa realidade, Deus nos chama pra uma vida real, que traz um impacto sobre a humanidade, principalmente hoje em dia. Eu acredito que não exista nada mais poderoso como testemunho do Evangelho do que uma família, do que um homem, uma mulher casada, os seus filhos, uma família saudável, não existe nada mais poderoso do que isso. Esse é um propósito enorme, mas aí a gente corre o risco de esquecer isso e pensar que é voltado pra nós, agora nós vivemos a nossa vida, não. Nós continuamos vivendo o propósito eterno de Deus, é pra isso? É isso que faz a vida ter sentido, se não for, isso não tem sentido nenhum. E olha o que aconteceu. De cara, no primeiro dia, a gente vai de lua de mel, a gente foi pra Grécia, nós chegamos na Grécia, entramos no hotel, assim, na recepção do hotel, tinha uma mulher, tinha uma mulher com uma tela, um computador ligado, uma tela de uma TV ligada, escrito Jesus tá vivo, dias às vezes na live. Eu perguntei ela, você é cristã, minha mulher? Ela falou assim, meio envergonhada, ela falou, sofre. Eu falei, nós também somos, nós somos cristãos, nós somos missionários, nós casamos domingo, nós casamos domingo e a gente tá aqui. E ela ficou assustada, ela olhou pra nossa casa e falou assim, mas como pessoas tão jovens são cristãs? E aquilo me chocou, velho. Tipo assim, na Grécia, onde Paulo pregou, onde tantas pessoas pregaram, um jovem ser cristão é algo de absurdo. E ali foi uma possibilidade de se pregar e dizer quanto isso é real, quanto é vivo, fortalecer a fé dela. Mas nós fomos fortalecidos também e ela tinha uma filha de 11 anos, ela chamou a filha, ela quis nos encontrar depois com a filha pra que a filha visse com os próprios olhos um casal jovem que se casou e crê em Cristo e são missionários. Porque é uma coisa muito distante. E ali parece que Deus já começou a mostrar assim, vai além, é o porquê, é um propósito. Não é só a união de duas pessoas, mas verdadeiramente a união pra um propósito, pra pregação do evangelho. E meu irmão, você sabe, esse canal sempre foi pra isso. E de todas as coisas que nós fizemos aqui, o principal sempre foi pra pregação do evangelho. foi pra te lembrar que é necessário viver pra isso, que é necessário entregar a nossa vida nesse propósito, que é necessário que isso consuma os nossos dias, consuma os nossos planos. E pra que que serve essa vida? Pra que que serve essa vida? A gente tava lá e eu tava vendo tantas pessoas, e até depois de casar, depois de ter experimentado uma alegria tão grande, e falar assim, meu, será que a minha vida fosse só pra esse momento do casamento? Isso valeria a pena? E verdadeiramente não. Não valeria a pena se não servisse pra glória de Deus. Um casamento não valeria a pena se não servisse pra testemunhar a vida do Filho de Deus, os que morreram pra nos salvar. Não valeria a pena, não vale de nada essa vida. Todos os dias as pessoas tiram a sua própria vida, as pessoas vivem por nada, as pessoas se desperdiçam a si mesmas porque não conhecem a verdade do evangelho. E valeria a pena viver essa vida se não fosse pra pregação do evangelho? Não valeria, não valeria. Então eu tô aqui pra reafirmar esse compromisso com vocês, com esse canal, pra todo mundo, que a nossa vida só tem um propósito. anunciar que Jesus vive, que Jesus é rei e ele voltará e que esse canal sirva pra isso, que esse canal sirva pra isso, que o nosso respirar seja pra isso. Meu amigo, às vezes a vida tá chata pra você porque você deixou de viver pelo principal, pela única coisa que verdadeiramente vale a pena, que será para sempre, que é pra anunciar que ele vem, que Jesus está vivo. Então levanta dessa cadeira de novo mais uma vez, vai pregar o evangelho, vai curar os enfermos, cara. Sabe, o que eu posso te trazer de reflexão depois de ter me casado, que é o sonho de tantas pessoas, é que de nada valeria se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado por nós. De nada valeria. Não teria prazer, não teria alegria, seria banal, seria passageiro, mas porque ele vive, porque ele reina, porque é pra sempre, porque existe mais dessa vida, aí sim, aí nós nos encontramos, aí nós experimentamos a vida, aí agora nós planejamos a vida, nós entendemos que nós estamos aqui pra um propósito maior do que nós mesmos, mais do que só construir a nossa família, nós estamos aqui pra, através da nossa família, testificar de que Jesus é rei, que não é uma religião, que ele é verdadeiro, não é islamismo, cristianismo, não é Jesus Cristo de Nazaré, é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, é a ação de Deus na Terra, é Ele presente, Ele real, Ele que transforma e aquece o coração dos homens, Ele que traz esperança e verdade, é pra isso que nós estamos aqui, senão de nada vale, nada vale, sabe, e não espere chegar no casamento pra que você faça isso com a sua vida, faça isso agora, viva agora, você vai ver a satisfação que existe em anunciar que Jesus está vivo, cara, não perca a oportunidade de viver isso hoje, agora, nesse momento, tá bom? Então vamos anunciar Jesus, como reflexão pós-casamento, de nada valeria, se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos. Paulo disse, a nossa fé é vã se Jesus ressuscitou dos mortos, e como a nossa fé é vã, a nossa vida seria vã se Jesus tivesse ressuscitado dos mortos, o casamento seria vã, a alegria seria vã, a satisfação seria vã se Jesus tivesse ressuscitado dos mortos, porque ele ressuscitou dos mortos, que a nossa vida testifique essa verdade, que o mundo conheça, porque eles precisam saber que existem jovens que creem e vivem segundo a vontade de Deus, que creem nele e que levarão a bandeira do reino de Deus até que ele venha, porque ele vem, meu irmão, ele vem, e ele vem pra aquecer o coração dos jovens, ele vem para os perdidos, ele vem para os fracos e excluídos, ele vem para os tristes e cansados, ele vem para os ricos e para os pobres, ele vem para todos, que as pessoas saberão, porque Jesus está vivo, Jesus é rei, beleza? Então é isso aí, reflexão de como casar, do pós-casamento, nada valeria, mas porque ele vive, vamos anunciar que ele vive, um abração, Deus abençoe, falow, falow, falow.